Pele de Jambu Maduro Seus olhos são raios de luz que iluminam e seduz, sol da manhã Meu anjo, você é assim, é um tesouro enviado pra mim Você é presente, é real, é um desejo fatal que tomou conta de mim Você é presente, é real, é um desejo fatal que tomou conta de mim Você tem o cheiro da flor, eu sou o seu beija-flor Gostoso beijar o seu beijo Te dar meu amor, frescor de hortelã, te amar é tão bom Somos planta e raiz Meu favorimé, presente do céu Deus te mandou pra me fazer feliz Meu anjo, você é assim, é um tesouro enviado pra mim Você é presente, é real, é um desejo fatal que tomou conta de mim Você é presente, é real, é um desejo fatal que tomou conta de mim Você tem o cheiro da flor, eu sou o seu beija-flor Gostoso beijar o seu beijo Te dar meu amor, frescor de hortelã, te amar é tão bom Somos planta e raiz Meu favo de mel, presente do céu Deus te mandou pra me fazer feliz Meu favo de mel, presente do céu Deus te mandou pra me fazer feliz Meu favo de mel, presente do céu Deus te mandou pra me fazer feliz Deus te mandou pra me fazer feliz